Você acha que tem muito que melhorar ainda essa questão, né? Tem muito, a gente precisa divulgar muito, a gente precisava de política, precisava não, precisa de políticas públicas que deem incentivo. Sim, políticas públicas que incentivem a produção cultural, tanto literária como teatral, como de cinema, como artes plásticas, dança, não é? Tudo, a gente precisa, o Brasil está carente de tudo. Estão querendo destruir a nossa cultura, mas não vão deixar, porque nós somos resistentes e nós vamos seguir com toda dificuldade. Não a taxação de livros, aproveitando. Sim, claro. Não a taxação de nada da cultura, não é? Nada. Isso aí. O dinheiro que me dava para contar o Congresso, dava para a gente fazer muitos livros e muitas peças de teatro e filmes. Com certeza, amigo, com certeza. Vem cá, de onde você tira todas essas inspirações aí sua? Tão lindas. Eu te agradeço, minha querida. Eu acho que eu vivo cercada de arte e de cultura, que é o que eu gosto, não é? Eu sou uma pessoa muito levada por música. Então, hoje mesmo eu ouvi um verso do Caetano e eu já pensei no título. Ah, isso aqui dá um título para um artigo meu. Eu não sei nem o que eu vou escrever. Mas eu ouvi um verso de uma música e me inspirou. Eu acho que é isso. Eu vejo muita televisão, eu leio muita coisa. Eu tenho o maior prazer em descobrir coisa nova. Eu agora estou mergulhada no sertão. Que beleza! E é um lugar muito próximo de onde eu vim, né? Eu venho do Nordeste, mas o sertão não é só nordestino. Eu estou tendo o prazer agora de estudar no meu doutorado e descobrir que o mundo inteiro tem sertão. Nos Estados Unidos tem sertão, o Japão, a Austrália, a Nova Zelândia. E a gente pensa que o sertão é só o Nordeste. Então, essa descoberta que eu estou tendo sobre essa diversidade que é o sertão, não é? E, digamos, a classe produtora que não se interessa, que mais pessoas tenham informações sobre o Brasil, porque informação e conhecimento é poder. Então, querem tirar o poder das pessoas? Ficam com essa história de que só há sertão no Nordeste, né? Dos rincões do Nordeste. E em Minas Gerais, porque Guimarães Rosa escreveu o Grande Sertão Veredas. Mas sertão existe há muito tempo em todos os lugares, né? Aí eu estou mergulhada agora, sabe em quê? Que eu estou, assim, apaixonada por ele? Pelo Euclides da Cunha, que escreveu em 1902 Os Sertões, que é uma obra fundamental para se entender e conhecer o Brasil. Então, graças, veja bem como é a pesquisa acadêmica, o aval que te dá uma faculdade, você estudar, você buscar a ciência, o conhecimento. Por conta do meu doutorado, eu terminei caindo na série que eu estudo, que é Onde Nascem os Fortes, uma série da TV Globo, exibida em 2018, e que se passa no Sertão Nordestino. E, ao estudar a série, eu comecei a ver por que o sertão me intriga tanto há tanto tempo e por que o sertão está nessa série da forma que está. E aí, comecei a estudar, estudar, aí descobri o professor Durval Muniz, que é um profundo conhecedor de Nordeste, de Sertão, e aí fui mais para trás. Eu comecei a fazer um processo de, ao invés de andar para frente, andar para trás. Da na frente, eu já encontrei. É a série. E aí, eu comecei a voltar para trás para saber por que eles chegaram aqui na série. Aí, eu fui bater lá no Euclides da Cunha, em 1902, e vejo que o Euclides falava em desigualdades sociais. Ele falava e bradava contra as exclusões que existem no Brasil. As dificuldades. O Nordeste abandonado à míngua. O Nordeste com falta de escola, com falta de hospitais, com falta de professores. Não é? Não porque o Nordeste queira, porque não há política pública para atender isso. A gente teve uma época do Lula, de forma muito forte, e a gente torce muito para que o Lula volte, para que haja mais abertura de universidades e para que haja incentivo à política cultural e para que novas pessoas possam querer aprender, possam querer buscar conhecimento. Que isso é que importa. É isso que faz a diferença. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, rapidinho. Você trouxe poesias aí para a gente? Rapaz, eu posso abrir aqui e procurar alguma, mas eu não tenho grandes poesias, não. Eu poderia dizer para você, se você quiser, um poeta, por quem sou apaixonada, esse eu sei, um poema dele de cor, Vinícius de Moraes, é a minha grande paixão. Veja bem, eu perdi meu pai agora nessa pandemia, meu pai e minha mãe, isso é uma tristeza grande. Mas eu tenho muita fé de que eles devem estar lá do alto olhando para mim, muito satisfeitos comigo, pelo que eu estou conseguindo levar adiante, apesar dessa dor muito grande que está no meu peito. Mas o meu pai era uma pessoa que foi crítico de cinema, professor de literatura, um grande amante das artes, da cultura, minha mãe também é professora universitária, uma grande pedagoga. Então, eles me criaram indo para cinema, para teatro, vendo livros, cercada de tantas coisas que, às vezes, quando eu converso com alguém que a pessoa não tem essa familiaridade que eu tenho com a cultura, eu me choco, porque eu penso que todo mundo tem. E eu vi depois de algum tempo que não é verdade. Então, os primeiros discos que meu pai me deu foram do Chico Buarque e do Vinícius de Moraes. E eu tenho esses discos até hoje. E aí, de Vinícius, eu fiquei apaixonada por Vinícius, eu sou apaixonada por ele. Então, tem o soneto da fidelidade, que para mim é o poema que mais, que mais refleja a minha alma, digamos assim. Quando ele fala, De tudo ao meu amor serei atento antes e com um tal zelo e sempre e tanto que mesmo em face do maior encanto dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada bom momento e em seu louvor hei de espalhar meu canto e rir meu riso e derramar meu pranto ao seu pesar ou seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure quem sabe a morte, a angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Vinícius de Moraes, hoje e sempre Vinícius de Moraes. Olha, minha querida, é um prazer imenso receber você aqui hoje. Vou fazer uma última pergunta para você, que é dentro das perguntas que eu faço sempre para os artistas aqui entrevistados. O que é o mundo para você? Só Deus sabe, digamos que é uma coxa de retalhos, é uma grande passagem que a gente faz aqui, que a gente vem, ninguém sabe para quê, não é? É uma narrativa que a gente sabe que começa e que termina, mas a gente não entende muito bem, acho que nunca vamos entender, mas como dizia o grande Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Então, que a gente esteja aqui sempre para pregar o bem, para encontrar as outras pessoas, para defender o amor, para defender a arte, a cultura, eu acho que não há explicação, nenhum grande poeta ou dramaturgo conseguiu, tem um dramaturgo que eu sou muito fã dele, que era o Chekhov, o Anton Chekhov, e ele dizia muito numa peça linda que ele tem chamado As Três Irmãs, a peça passa o tempo inteiro recortada por uma pergunta que é assim, e se a gente pudesse saber? E se a gente pudesse saber? É o tempo inteiro isso, então a gente na realidade não sabe de nada, por isso é que é tão importante que a gente queira cada vez mais saber alguma coisa, pelo menos desse cotidiano que se esvai de repente e a gente não sabe por quê. Eu não sei o que é a vida, mas é que é muito bom que ela seja vivida, como dizia o grande Domingos Oliveira, o grande dramaturgo, que eu tive a honra de ser aluna dele também, o Domingos dizia o seguinte, que existem dois lados na vida que você pode optar por eles, um é o lado do terror, do horror, das coisas horríveis que tem, e o outro é o lado da glória, o lado do marketing, e ele dizia assim, eu escolho esse lado, eu sou louco pela vida e eu escolho defender a vida, eu nesse ponto sou igual a Domingos, eu acho a vida uma coisa linda, uma coisa maravilhosa, é pena que ela termine, mas eu estou aqui também para defender a vida, para falar dela, para falar de arte, de cultura, de amor, é isso que o mundo precisa e é isso que nós devemos fazer enquanto estamos nesta breve passagem pela terra. Eu te agradeço muito, a conversa, viu? Vou fazer uma pergunta agora para você, para encerrar, eu perguntei o que o mundo é para você, o que você é para o mundo, ao contrário? Eu acho que sou uma aprendiz, uma pessoa que está querendo cada vez mais conhecer pessoas, ler, conhecer coisas novas, não é? Falar em Caetano, falar em Chico Buarque, falar em Duca Rachid, em Thelma Guedes, essas mulheres vibrantes, Patrícia Pilar, essas pessoas bonitas que nos inspiram, Silvio Buarque, Marieta Severo, Fernanda Montenegro, nosso patrimônio, eu acho que eu quero cada vez mais me inspirar em pessoas que têm as lições mais bonitas que eu encontrei por aqui, eu quero continuar. Olha, uma coisa que eu gravei, que eu estou na minha mente até agora, que eu quero repetir, que eu amei muito, aquele filme de Tizu que é Amazá, que também é cineasta brasileira, Encantado, gente, que coisa linda. Encantados? Eu não vi esse. eu vi Gai Ginda, ela que eu gostei muito, mas esse aí eu não vi. Mas Tizu que é uma grande cineasta, sim, e tem uma irmã que é grande produtora de arte na TV, né? A gente, não falta no Brasil talento, viu? Falta no Brasil, é vergonha na cara dos governantes e apoio e incentivo a quem faz arte e cultura, isso que falta. Mas a gente tem coisa boa demais no Brasil. Inclusive você, que é uma ganada e está sempre juntando gente para fazer livro, para falar de poesia, para lançar coisas na noite, para defender a música. É isso que a gente precisa, de gente entusiasmada, de gente que entusiasme os outros, né? E não deixe que a cultura e a arte morram. A gente precisa de resistência. Não deixa morrer. Eu quero te agradecer a presença hoje, excelente entrevista com você, maravilhosa. Quero dizer para você voltar sempre, a live está aberta para você, quando você puder. Eu sei que você é uma mulher muito ocupada, mas quando tiver um tempinho vem sempre visitar a gente aqui. Venho sim, querida. Volto com muito prazer. Eu te agradeço muito. Boa noite aí para todos os seus ouvintes, viu? E quero dizer que eu estou prestes a lançar um livro sobre telenovela. Telenovela, ficção popular do Brasil.